Nossa colega Ana Cristina Santos chegando com informações pra gente, bom dia pra você Ana. Olá Fernando, olá a todos que acompanham TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, onde acabou a sessão, uma sessão para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pra gente fazer um balanço da sessão de hoje, da LDO para o próximo ano. A gente conversa ao vivo agora com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia. Doutor, uma sessão que era pra ser rápida, mas acabou se prolongando diante de tantas emendas apresentadas. Olá Ana, olá a todos que nos acompanham aí pelo RCN. Realmente hoje finalizamos aí a primeira votação, que vai ser votada em segundo turno, mas hoje foi a primeira votação de aceite e de rejeição de algumas emendas parlamentares da nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. São as diretrizes para o ano de 2024, que realmente precisou ser bastante estendida aqui na nossa primeira sessão extraordinária, devido aos entendimentos de todos os planejamentos e projetos para o futuro da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Quantas emendas apresentadas, quantas aprovadas e quantas rejeitadas? Foram 18 emendas apresentadas, dentre elas, 4 foram aprovadas e 14 emendas rejeitadas no dia de hoje. Por que a maioria da oposição foi rejeitada essas emendas? A gente entende que o governo já tem um plano de governo no seu projeto eleitoral. Ao ser eleito, ele desenvolve um plano plurianual para os próximos 4 anos, que é o PPA, que aqui em Três Lagoas foi de forma participativa. E nos anos subsequentes, temos a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de cada ano. E nesse ano de 2023 não foi diferente. O nosso gestor Ângelo Guerreiro nos apresentou uma lei de diretrizes orçamentárias de forma ampla, de forma abrangente, que realmente contempla todos os setores, todos os serviços, realmente contempla a demanda da população. Fizemos todos os entendimentos e entendemos que 4 emendas se faziam necessárias. Duas, por erros ortográficos, que é importante fazer nós vereadores fazer essa revisão do projeto. E duas, que uma tem a ver com o entendimento financeiro do nosso devolução do Duodécimo, para a gente constar de 6% para 4% que nós fizemos para o próximo ano, principalmente com o objetivo de ter essa economia voltada para o recolhimento da taxa do lixo para todos os munícipes do nosso município. E a outra emenda que é voltada para que esse recurso realmente seja investido na Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria que tem o contrato com a taxa de coleta de resíduos sólidos. Inclusive, o senhor usou a tribuna até para justificar a não aprovação de algumas emendas, como, por exemplo, para garantir cemitério lá, velório, na verdade, no distrito de Arapuá, como transporte público. Alguns vereadores até sinalizaram que isso, então, deveria acabar atendendo toda uma cidade, não só um local específico, se fosse o caso, né? Sem dúvida, isso é importante, é importante você estar focado e concentrado no que está sendo proposto, né? Realmente você vai propor um velório num lugar, num determinado lugar, um transporte público num determinado lugar, e realmente a nossa cidade é um todo. Nós temos aí bairros muito distantes, então nós temos que ter esse olhar para toda a população, né? E é nesse contexto que a lei de diretriz tem que ser feita de forma responsável, planejada, mas com uma abrangência ampla e não focada. Pelo que a gente viu em relação ao orçamento, vem apresentando uma evolução a cada ano, inclusive para o próximo ano, com um orçamento previsto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Exatamente, uma cidade próspera, uma cidade que vem aí com toda a sua responsabilidade, cobrando seus tributos, fazendo todos os investimentos, para que a gente consiga ter uma arrecadação cada vez maior. Realmente é notável que uma cidade responsável em promover esses tributos para você ter essa arrecadação, tem que também ser responsável e entregar a infraestrutura para a população. E esse orçamento é o que o próximo prefeito, na verdade ainda o prefeito vai administrar, do outro ano para o seguinte, que aí o futuro prefeito vai administrar? Sem dúvida, hoje nós fizemos uma lei de diretriz para o próximo ano, que é o último ano do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que realmente vem contemplando a olhos vistos esse seu segundo mandato, fazendo aí um trabalho em excelência, uma gestão que contempla vários setores e serviços aí importantes para o nosso município. A segunda votação na próxima semana? Na próxima semana, na terça-feira, vamos fazer aí a segunda votação da nossa LDO e é a última votação. E vocês entram em recesso? Daí entramos em recesso parlamentar e voltamos em agosto. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a todos, um grande abraço. Tá aí, conversamos ao vivo com o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, falando então da sessão de hoje, exclusiva para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024. Eu volto aos estúdios.